Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Hoje está os favoritos do mês de Outubro, meu mês favorito. Eu acabei de filmar este vídeo e no fim apercebi-me que durante o vídeo todo eu estava com batom nos dentes. Por isso, toca começar tudo de novo, já apaguei tudo. Vamos lá, espero que seja desta. Ok, sem mais demoras, bora lá começar. E o primeiro favorito que eu quero partilhar convosco é da Candice Bernice, e é o primer Instamatte com efeito blur. Basicamente é um primer matificante, um primer matte, que minimiza os pores e textura. E ele faz esse trabalho na perfeição, é um dos melhores primers para esse efeito que eu já testei até hoje. Eu gostei mesmo muito que ele faz à minha pele. Ele tem aquela textura de silicone, coisa que eu gosto bastante, e eu não uso pela cara toda. Eu uso basicamente na testa e no queixo, que são as áreas que eu tenho mais oleosas e quero matificar, e também uso na zona que tenho os pores. Eu não chego à zona das olheiras, porque já tem essa parte seca, por isso eu não quero secar ainda mais, mas eu ponho basicamente onde tenho as sardas, menos no nariz. Ele minimiza muito, muito bem a textura, acho que preenche bem os pores, fica mesmo lisinhos. Isso nota-se na base, a base assenta muito bem. Qualquer uma, não é só Candice Bernice, qualquer uma assenta na perfeição e deixa a pele mesmo, mesmo perfeita. Comparando ao meu preferido com este efeito, que é o da NYX, o Pore Filler, o Pore Filler é mais seco. Este, apesar de ser mate e tirar o brilho, é um bocadinho mais hidratante, não seca a pele. Coisa que eu até gosto, porque não fica tipo demasiado mate. Já queria testar há imenso tempo e adorei testar este mês. É um ótimo primer e acho que faz o seu trabalho na perfeição mesmo. E já que estamos a falar da Candice Bernice, eu tenho mesmo que partilhar convosco esta base, é a nova base aqua hidratante. A minha é no tom 02 quente e eu estou completamente obcecada por ela. O que me fez apaixonar por ela é o facto de eu poder construir a cobertura, porque nem sempre eu quero uma base leve, ou uma base média, ou uma base com cobertura alta. Depende muito do meu humor, depende muito da maquilhagem e depende do que eu quero nesse dia. Por isso é ótimo ter tudo numa só base. Se eu quiser algo mais leve, se quiser algo mais médio, dá para fazer isso, dá para construir a cobertura sem ficar pesado. A textura fica na mesma leve. Esta base é feita com 60% de água e ela liberta água para a nossa pele estar sempre hidratada. Ou seja, para além de fazer o trabalho de uma base, ela está a cuidar da nossa pele, coisa que é ótimo. E isso nota-se quando estamos a aplicar a base. Nota-se logo a hidratação e a frescura, mal aplicamos. Mal lento em contato com a pele, sente-se logo. Por ser tão hidratante, é uma base com acabamento luminoso e eu já testei com várias bases. Eu misturo praticamente todos os dias com outras bases também e ela porta-se lindamente. Já misturei com bases matte, com bases glow, com bases com mais ou menos cobertura, até com cremes. Ela porta-se bem com todas. Por isso eu gosto mesmo muito dela e também é super adoradora. Acho que fez um ótimo trabalho e eu estou completamente obcecada para ela. Outro produto que eu ando só obcecada, tipo, eu tenho usado todos os dias, é a paleta facial da Jorge Lagarza. Eu já não a largo, tipo, não a largo. Traz um pó matificante, traz bronzer, blush e iluminador. Acho que é ótimo para iniciantes porque é compacta, traz tudo num, é mais fácil para aprenderem e trabalharem. Assim como quem viaja muito, também é ótimo para esse efeito porque traz 4 produtos numa só. A qualidade dela é simplesmente brutal. Os produtos são mesmo muito pigmentados e de ótima qualidade. Nós temos o pó matificante que eu tenho usado praticamente todos os dias. Não deixa aparecer qualquer brilho ao longo do dia, matifica mesmo. Temos o bronzer que eu tenho usado todos os dias. Fica super natural, não tem brilho e dá uma cor mesmo muito bonita. Não fica demasiado alaranjado, nem demasiado terra. Fica mesmo muito bonito e bastante natural. O blush super pigmentado, talvez é o produto que eu uso menos de todos, porque vocês sabem que eu prefiro blush corais ou tons de terra. Não é muito a minha onda, estes tons rosados. Mas quando eu quero um blush neste tom, eu já nem penso duas vezes e uso logo este. Eu gostei mesmo muito mesmo. E o iluminador, o famoso iluminador. Toda a gente pergunta qual é o iluminador que eu estou a usar. Eu estou a usar hoje. Ele é bastante intenso, bastante pigmentado, fica assim do início ao fim. Eu gosto muito desta paleta. É sem dúvida uma paleta facial que vocês devem investir, porque vale a pena mesmo. Eu até guardo aqui nestas caixas para estar mais à mão e usar todos os dias. Nunca me esquece dela. Eu gosto mesmo muito dela. Pó multi-efeitos da Candice Bernice e este é no tom bronze. Existe o outro tom normal, mas se eu tivesse que escolher entre os dois, nem pensava duas vezes. Eu optaria logo por este. Como o próprio nome indica, é um pó que tem várias funções. Vocês podem usar como bronzer, como blush, como sombra. Eu já experimentei de várias formas e resulta muito, muito bem em cada categoria. Mas a que eu usei mais e que estou mesmo obcecada é como blush. Eu tenho misturado estes dois tons e fica lindíssimo. Além disso, é super pigmentado, uniforme e duradouro. Eu gosto bastante destes dois. Acho que fica mesmo o tom perfeito. O tom que eu mais gosto de usar é aquele tom mais terra. E dá com várias maquilhagens mesmo. Ou achar, eu também usei como sombra e como bronzer. Acho que funciona na perfeição, mas como blush é o tom ideal para mim. Eu só não usei hoje. Desde que eu o testei, só hoje é que eu larguei. Porque eu tenho usado todos, todos os dias. Acho que é um produto que vocês vão adorar testar se o comprarem. E eu estou completamente alcecada por ele, caso eu não tenha percebido. Eu ando sempre à procura de um bálsamo. São raras as marcas que não testam em animais, por isso é um bocadinho difícil de encontrar. Mas eu testei este e adorei. É da Primark. Estou apenas 70 cêntimos e é o de vitamina E e jojoba. Ele faz um ótimo trabalho. É sem dúvida dos melhores bálsamos que eu já testei. A sensação que dá é como se estivesse a aplicar vaselina, mas muito mais leve. E hidrata e absorve logo. Não logo de imediato, mas está ali a absorver e a hidratar. Mas é mais rápido, por exemplo, que a vaselina. Ele também é perfeito para antes da maquilhagem. Eu, quando começo a maquilhar, eu aplico logo um bálsamo. E quando chega aos lábios, eu já não tenho que ter bálsamo, ok? Já deve ter hidratado, já deve ter absorvido. E nem todos isso acontece. E ele, quando eu chego aos lábios, já não tem tanto. Já não tem aquele tipo todo desumptado. Ele restaura os lábios logo a primeira aplicação. Acabaram-se as peles, acabaram os lábios secos. E eu estava mesmo a precisar de um bom bálsamo. Porque nem consolidação nem nada. Agora vem o ar-condicionado, vem o frio. É preciso um bom bálsamo. E este fez o trabalho dele na perfeição. Eu gostei mesmo muito de testar. E recomendo. Óbvio, óbvio. E por fim, de maquilhagem. Eu tenho que partilhar convosco um batom líquido mate. É da marca Eat Style. E é o Resistible Lips. Vocês sabem que eu sou obcecada por esta fórmula. E eu adoro o da mesma gama, o Pure Red. É perfeito. É só perfeito. O tom perfeito. E agora que estamos em outubro, eu iniciei os tons de outono. Os tons quentes, os tons terra. Por isso, eu usei muito este tom. E eu estou completamente obcecada por ele. Até que uma maquilhagem super simples. Estar de dar mostra, sem nada nos olhos. Eu gostei muito de usar. Vou fazer fotos para vocês verem. Oh, cheira tão bem. Ainda não teve tempo de secar, mas isto é só uma passagem bem leve. Eu mal toquei. O produto é exatamente assim. Super pigmentado, uniforme e bastante leve. É mate, mas vocês conhecem. É um mate confortável. Para eu conseguir usar e para mim ser das melhores formas que há no mercado, eu tenho que não sentir os lábios. Por isso, ele tem textura super leve e é confortável. Além disso, não seca os lábios. Estava bem que tinha feito as negras. Não esfarela e é super duradouro. Fica impecável do início ao fim. Até vocês terem a maquilhagem. Eu gostei mesmo, mesmo, mesmo muito deste tom. É como se fosse um nude acastanhado. Com o fundo move, com o fundo move. E por fim, temos comida. Eu tenho que partilhar convosco um produto do Aldi. É um Wesley com chocolate. Tinha que ser. Eu tinha que ter chocolate. E é o melhor Wesley que eu já experimentei até hoje. Estou completamente obcecada por ele. Custa 2,99€. E traz imenso. Para mim, isto vai durar muito. A minha forma favorita é com o iogurte. Vocês devem ter visto no meu Instagram, certo? Se vocês me seguem por lá, viram de certeza. Mas com o iogurte so yummy de baunilha. O melhor snack de todos os tempos. Eu estou completamente obcecada. É mesmo muito, muito bom. Eu até pus a granola do lado. Eu nem tenho comido granola. Eu estou mesmo obcecada por este Wesley. Eu gosto mesmo, mesmo muito. Sabe? Mesmo muito bem. Ele é assim. É para achar tão bem. Dá vontade de começar. Os produtos do Aldi valem mesmo a pena. Para além de serem super baratos. São mesmo saborosos. Eu se calhar tenho que fazer outro vídeo do Aldi. Já que vocês gostaram tanto daquilo. E estes são os meus favoritos do mês de Outubro. Já sabem o que é que eu vou ter a seguir. Deixem nos comentários os vossos favoritos produtos que mais destacaram este mês. Já sabem que eu gosto sempre de saber de tudo. Escrevam nos comentários. Vamos conversar. Vamos trocar ideias. E eu acho que não tenho mais nada a dizer. Espero muito que tenham gostado deste vídeo. Espero que tenha sido útil. E vemo-nos no próximo.